Música Fala galinha do Polizuka, beleza meus queridos? Lucas, pra mais um vídeo, mais uma review Bom galera, desculpa aí pela ausência do canal, certo? Tive problemas, muitos, só problemas, problemas Como na edição, como no fazer review E como as câmeras, certo? Eu tô com a câmera aí do Jason, que ele me prestou, certo? E caminha Tô com duas câmeras agora Não sei a configuração de alguma delas Bugou Quando eu passo pro programa Só vai em formato em áudio, certo? Então eu tenho que converter o vídeo Aí editar o vídeo Normalmente, certo? Mas tamo aí, vamos fazer review Tudo certinho, beleza? E antes de começar o vídeo, galera, já se inscreva no canal aí Deixa seu like, certo? Inscreva no canal aqui embaixo Esse botãozinho vermelho aqui, inscreva-se Deixa seu like aí, ajuda muito o nosso canal Então vamos começar a review de hoje, certo? Bom, galera, hoje a review vai ser dupla, certo? Vai ser da Tik Tok Sunset Que seria Banana com creme Banana cream Como eu posso falar E o carvão Tom Cocôcha Hexagonal De um quilo Certo, galera? No decorrer do vídeo Eu vou estar deixando O acendimento do carvão O quanto ele demora pra acender, certo? E Sobre a essência Eu vou deixar uma fotinha só Do preparo que eu fiz no Roche Fiz no Wazebo Ultra Certo, galera? Bom, galera Falando um pouco do cheiro Do tabaco Eu vou estar deixando também, galera Essa aqui É a embalagem do tabaco, certo? Ela abre pro lado aqui, ó Certo? Pra esse lado aqui Ela não abre, certo? Ela tem uns frisos aqui Que só abre pro lado Pra esse lado aqui Ela vem com dois pacotinhos, certo? Só que Já tá usadinha essa aqui É... A Raíssa me lançou Lá da Smoke Loud, certo? Vou estar falando um pouco Do cheiro pra vocês O fumo já tá aquecendo aqui Tô com duas peças de Tom Cocôcha É... Calou de Lótus Isobo Ultra Prato Dynamo Marajadule Mabazicino Porro Del Neves Pinteira da Rucalike Renda Agua Rose E Abafador Brazuca Vamos falar um pouco Do cheiro aqui, galera Pra vocês Bom, galera Pra quem já fumou Banana aí Tem diversos sabores Diversas marcas aí De diversas marcas, certo? Cara É uma banana Bem... Bem equilibrada Ela tem um gosto Bem fiel A fruta Mas, cara Nada que... Que chega a ser Exagerado Assim Injoativo, certo? E no fundo, galera No finalzinho ali Eu sinto o... É... O doce, assim Do creme Aquela cremosidade Que dá ali Nos dois ali, certo? Cara Cheiro excelente Eu curti Eu que não costumo fumar Fumo doce Fumo cítrico Certo, galera? Cara Esse fumo Pelo cheiro E eu já fumei ele Cara É sensacional Bom, galera Vou tá deixando No vídeo aí O formato Do pack dela Cara É muito lindo É uma caixinha de madeira Acho que vem Seis caixinhas Dessa dentro Certo, galera? Vou tá deixando No meio do vídeo aí Entre o vídeo aí Vou tá deixando As fotinhas, certo? Pra vocês verem Como ela é No pack Certo? A caixinha é muito foda, velho Cara Embalagem muito top Bom, galera Vamos tá falando Um pouco Do carvão Bom, galera O carvão Hexagonal Ele é meio Vou tá tirando Aqui uma peça Pra vocês verem Ó Não sei se tá pegando As duas câmeras aqui Mas enfim Uma delas vai pegar Ele é meio Bem liso Certo? Formato padrão Eu tive um desempenho Dele, galera De duração Vou tá falando aqui já Um pouco sobre ele Eu já testei Quase tudo Essa caixa aqui Certo? Entre duração Uma hora A uma hora e quinze Excelente É Questão em apagar Eu não tive problemas De apagar ele, galera Tive algumas vezes Apagar um pedacinho Só minúsculo Mas de repente Acendeu completo Certo? Em questão de quebra Todas as peças Que eu fumei Que eu bati Aqui no prato Rotacionei Nenhuma peça Quebrou Certo? Então vamos falar Um pouco do fumo Do sabor Da fumaça E depois Falar um pouco mais Sobre o carvão Beleza, galera? Fumaceira Top 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 Eu achei uma fumaça Bem densa Grande quantidade Tô usando duas peças aqui Acabei de tirar o abafador Porque tava Aquecendo o roxo Certo, galera? E cara Fumo excelente Excelente mesmo Em questão de gosto Gosto é fiel O cheiro Tem aquele toque Da banana E no finalzinho Aquele toque Cremoso Do creme Certo? Não enjoativo Nem tão doce É ideal ali A medida certa Em questão do tabaco É um tabaco Da Jordânia Certo? Eu não senti A presença De tabaco Como alguns fumes Que eu já fumei De tabaco Da Jordânia Tem uma presença Um pouco De tabaco Esse aqui Eu não Não senti A presença Tipo O fumo E o gosto Do tabaco Sabor E o gosto Do tabaco Certo? Eu não senti Tanto assim Esse gosto Do tabaco Certo? Questão do carvão Galera Questão de cinza Eu vou estar Batendo aqui Pra vocês E filmando Um pouco Sobre A cinza Se Fica totalmente Carvão limpo Como a gente Costuma falar Se fica aquela Crossa grudada Ou se ele é bom Ou não é Beleza? Bom galera Vou estar batendo Aqui o carvão Podem ver Limpo Tá batendo o outro Top Carvão muito top Galera Questão de duração Da essência Galera Uma hora A cinquenta e cinco minutos Ela Teve um desempenho Aí bem Bem elevativo Pra mim Gostei pra caramba Questão de Controle de calor Ela aguenta um calor Ideal já Mas tem que cuidar Um pouco Depende do jeito Que você faz Seu pack Depende do jeito Que o seu Roche E o jeito Que você vai fazer O seu preparo Certo? Bom galera Os dois produtos Que você vai encontrar Em média Por A caixinha Ela é de cem gramas Certo? Você vai encontrar Por Trinta e oito A quarenta reais Se eu não me engano Certo? E o carvão De um quilo Vinte e oito A trinta e quatro reais Depende do seu tabacaria Depende do seu cidade Certo? Cara Os dois produtos Excelente Logo mais Vai ter mais No Thiago TikTok Pra quem quiser provar Só colar lá Na Smoke Loud Também tem o nosso parceiro Jason Da J.B. Aguirre Está o site dele Aqui embaixo Vem quiser comprar Atacado Cara Eu recomendo muito O cara manda Pra tudo que é telado São Paulo Manaus Puta que pariu Certo? E é isso galera Fico por aqui Grande abraço a todos Obrigado por todos Que estão se inscrevendo No canal Desculpe pela ausência Do canal Certo? Mas agora Eu vou estar tentando Postar vídeo É Com um pouco Mais de qualidade Certo? Está aqui com os dois produtos Que eu gravei Talvez semana que vem Eu trago a novidade Certo? Então Fico por aqui Grande abraço a todos Inscreva no canal Ative a sineta Inscreva no canal Vamos bater 400 inscritos Aí galera Tamo junto Abraço a todos Link na descrição do vídeo Jason J.B. Aguirres Tiago Raíssa Da Smoke Loud E tamo junto Boa sessão a todos Um grande abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Wow Obrigado.